Olá, está no ar o Justiça Viva, o programa do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes. Os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje vamos conversar, eu, Luiz Orlando Carneiro, jornalista do site J, Jornalismo e Justiça, Virgílio Caixeta Arraes, doutor em História pela Universidade de Brasília, onde atualmente é professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. E o ex-presidente da OAB Nacional, doutor César Brito Aragão, e com a ministra Eliana Calmon, a estudante de direito que, em 1968, deixou a Universidade Federal da Bahia cheia de sonhos e saiu em busca do seu processo de vida, em meio a tantos processos pelos quais passou e analisou durante sua jornada, que culminou no Superior Tribunal de Justiça, onde foi a primeira ministra mulher da corte. Pode a senhora nos contar como surgiu o seu interesse pela carreira jurídica e também se, na época do curso de direito, houve algum fato marcante que gostaria de destacar e que tenha, de certa forma, influenciado na sua filosofia de direito? Na realidade, eu entendo que a minha primeira, o meu primeiro interesse pela carreira jurídica foi em razão de eu ter, assim, eu tinha muita desenvoltura na escola, eu sempre declamava, quando queriam fazer um discurso, pediam para eu fazer, e meu pai sempre dizia o seguinte, essa menina podia ser uma boa advogada, talvez isto ficasse na minha cabeça. E eu sei que eu sempre disse que eu ia fazer direito, mas a minha ideia era fazer o curso de direito e fazer um concurso e ser promotora. Era o que eu queria da minha vida, este era o meu sonho. Eu entrei na faculdade e transcorri todos os cinco anos de faculdade pensando em ser promotora. E, neste meio tempo, eu tive uma carreira, carreira estudantil muito marcante, porque eu entrei em 64, com a Revolução de 64, a faculdade foi fechada um mês e meio depois do meu ingresso, eu vi diversos colegas meus presos e eu comecei, a partir dali, me debruçar sobre a carreira política. E passei, depois que veio a abertura da faculdade, etc., eu passei a frequentar o Grêmio, o Centro Acadêmico, e, desta forma, eu comecei a me interessar. Pela primeira vez na minha vida, eu me interessei com a política estudantil e, naturalmente, estendendo para a política nacional. No último ano, que foi em 68, foi um ano extremamente difícil no Brasil, onde eu não consegui nem ter solenidade na minha formatura, porque o campus universitário foi fechado em razão de acontecimentos políticos e tudo aquilo serviu de combustão para que eu ficasse muito ligada aos problemas políticos, interessada muito na atividade política. Embora eu nunca tenha me filiado exatamente a nenhum partido, que, à época, todo mundo estava aderindo a partido de esquerda, etc., eu me mantinha um pouco como secretária das atividades do Centro Acadêmico. Eu sempre fui alguém que faz as coisas, mas não toma decisão, observo. E, nesta observação, eu entendia que era tudo muito tumultuado, etc. E eu formei e, logo depois de formada, eu casei. E este meu casamento fez com que eu saísse da Bahia, que era o meu estado, e fui para o Rio de Janeiro. E, no Rio de Janeiro, eu tive grande dificuldade de ter uma atividade dentro da área jurídica. À época, nós não tínhamos concursos públicos, praticamente não existiam concursos públicos. Os cargos públicos mais relevantes eram dados a escolhidos. E, desta forma, eu tentei alguns cursos, algumas coisas, e fui fazer a administração de empresas. Foi um curso que abriu minha visão para a atividade empresarial e, por aí, eu fui seguindo. Naturalmente que a ideia de ser juíza só surgiu muito depois. Porque, mesmo no Rio de Janeiro, fazendo a administração de empresas, eu ainda tinha o sonho de ser promotora. A minha ideia era ser promotora. E eu acabei sendo promotora federal, porque o meu primeiro concurso público foi para a Procuradoria da República. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu não queria deixar de perguntar algo que possa servir de referência para os jovens ou as jovens que hoje ingressam na carreira. É muito difícil, e deve ter sido muito difícil, já que eu a escutei falando em alguns encontros das mulheres, ser mulher e magistrada nesse período em que o machismo era muito forte, embora forte ainda no Brasil. Como foi o fato de ser mulher e levar a senhora a ser a primeira ministra do STJ também mulher? Quais são as dificuldades? É possível se pensar em cotas para as mulheres, para os tribunais superiores? Bem, eu costumo dizer que eu não sofri preconceito. E quando eu digo isso, não é porque os preconceitos não existissem. Eu não tive tempo de dar atenção aos preconceitos que estavam à minha volta. Eu nunca me envenenei com eles. Eu segui o meu caminho direto para não ser envenenada por isso. Todas as vezes que eu sentia que havia uma certa hostilidade pelo fato de ser mulher, eu deixava isso absolutamente fora da minha atenção. Sempre entendi que, realmente, no momento em que você parar, para dar atenção a essas pequenas coisas, faz com que você perca o rumo do seu foco. De forma que eu sofri algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei como procuradora da República em 1974, em Pernambuco. Pernambuco é uma sociedade fechada, uma sociedade machista. E eu fui a primeira procuradora da República do Norte e Nordeste. A primeira vez que eu sentei em uma sala de audiência junto ao juiz, o advogado chegou e perguntou se eu era a nova escrivã. E eu disse que não, que eu era procuradora da República. Ele ficou alarmado e disse, mas a senhora não é pernambucana. Eu disse não, eu sou baiana. Ele disse, logo vi, com um ar meio debochado. E aquilo eu reparei, mas eu segui em frente como se aquilo não tivesse acontecido. E sempre as insinuações, porque agora nós temos uma flor na procuradoria, e estas coisinhas, e que nunca eu perdi o rumo do meu foco. Quando, por exemplo, nós fomos fazer divisão de gabinetes dentro da procuradoria da República, e que nem todos os gabinetes tinham banheiro, e eles disseram, Eliana, tenho o direito de escolher o gabinete. Eu disse, negativo. Eu não escolho nada aqui. Eu sou igual a vocês. Então, nós vamos para o sorteio, como todos. Nunca admiti, não dividir a conta, quando íamos juntos para o restaurante. E, desta forma, eu sempre me impus como profissional. Então, isso eu acho muito importante, até passar isto para outras mulheres. Quero contar aqui um episódio, que esse episódio foi bem interessante. Eu era desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E chegou um professor, e o tribunal queria homenageá-lo. E ofereceu um jantar. E, neste jantar, eu vi a combinação toda. Vamos levar as esposas? Não, não vamos levar as esposas, etc. E ninguém falou nada comigo. Eu era a única mulher. E, quando foi à noite, eu me arrumei tudo e fui para o restaurante. Quando eu cheguei, eles disseram assim, Oh, você veio? Eu disse, ao que me consta, eu não sou casada com nenhum de vocês. Eu sou, eu faço parte do tribunal. E eu vim aqui para dizer isso a vocês, que eu também vou recepcionar o professor e dizer a vocês que vocês são uns grosseiros. Porque, se vocês queriam fazer clube do Bolinha, não deviam fazer jantar, deviam fazer um almoço, porque é assim que manda a etiqueta. Ah, eles acharam adorável aquilo. E eu fiquei sendo alvo de todas as gentilezas, de todos que estavam lá. De forma que eu não me amisquinhava por estas pequenas coisas relativas a, justamente, essas diferenças de gênero. Mas faltavam mais mulheres no judiciário? Você acha que faltam? Na realidade, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que as mulheres demoraram um pouco de chegar. Em segundo, as mulheres eram mais tímidas. Não faziam frente. Por exemplo, quando eu me candidatei a uma vaga no STJ, o que se dizia é o seguinte, você acha que eles vão votar em você? Eles não vão votar em você porque você é mulher. E eles não votam em mulher. E muitas colegas minhas entendiam que era assim. E eu disse, se eu não me candidatar, eu nunca vou saber se eles vão votar ou não. De forma que é preciso que a gente ouse, que a gente tente e que a gente enfrente. E eu fui muito bem sucedida, porque a primeira vez que eu me candidatei, eu já entrei na lista. Foi com um pouco de sacrifício, mas eles já votaram em mim. Ou seja, eu entendo que as mulheres ousavam pouco. E também poucas mulheres chegavam ao topo da carreira. E isso fez com que a carreira das mulheres se atrasasse um pouco. Ministra, quando a senhora era estudante de direito, havia professoras na faculdade? Ou também prevalecia essa visão restritiva, digamos, de que só os homens é que poderiam lecionar? Totalmente restritiva. Não havia nenhum empecilho. Mas eu não tive nenhuma professora mulher. Aliás, tive uma professora mulher na área de medicina legal, que era uma médica e que era assistente do catedrático de medicina legal. A única mulher que funcionou como professora na universidade. Isso eu estou falando dos anos 60. A mulher conseguiu efetivamente se firmar a partir dos anos 60. Nos anos 60 é que veio exatamente a pílula, é que veio todo o movimento que nós importamos, inclusive dos Estados Unidos, onde as mulheres começaram a fazer as campanhas para terem mais acesso à área política e etc. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A sua vocação inicial era ser promotora, era ser do Ministério Público. Isto. Depois a senhora ficou magistrada e integrante do Superior Tribunal de Justiça, foi para o Conselho Nacional de Justiça, órgão do controle externo do Judiciário e foi Corregedora Geral da Justiça. A senhora se realizou como se fosse uma espécie de promotora da magistratura? Olha, eu quero dizer que a minha atividade como promotora federal foi fracassada, porque a época em que eu entrei na Procuradoria da República foi em 1974. Eu fiquei na Procuradoria de 1974 a 1979. A situação do Procurador da República era uma situação política vexatória, porque era completamente acachapada pelo sistema político vigente, que era o sistema militar, era a junta militar. De forma que o Procurador-Geral da República era um chefete de repartição, ele não tinha nenhuma atividade. E foi o que me fez sair da Procuradoria da República, foi exatamente isto. Quando eu, um dia, chegando ao gabinete, eu encontrei uma portaria do Procurador-Geral da República dizendo que em mandado de segurança nós não podíamos dar parecer em favor do impetrante. Então, a partir daquele ofício, eu disse, eu não tenho lugar para aqui, porque eu vim para aqui para ser fiscal da lei, para ser Ministério Público real, e não estava sendo. Então, como Ministério Público, eu tive uma carreira que não me satisfez. De forma que eu fiz um concurso para ser juíza federal, por entender que, naquele momento, o juiz federal tinha mais liberdades. E tinha, e efetivamente teve. Me realizei como magistrada. Agora, como experiência profissional, experiência de vida, como ser humano, como profissional, como técnica do direito, e como magistrada, a Corregedoria foi uma experiência riquíssima. Eu, na Corregedoria, eu conhecia as entranhas do poder judiciário. Ministra, uma pergunta em relação agora a essa tradição do machismo do Nordeste. Então, Pernambuco teve, no século XIX, a dona Bárbara de Alencar, o Ceará teve Raquel de Queiroz, na Academia Brasileira de Letras, e a Bahia teve a senhora com atuação destacada no judiciário. A senhora acha que, exatamente por se considerar aqui no Nordeste, há um machismo maior, que isso, de modo paradoxal, serviu como um estímulo ainda mais para se contrapor a ele? Sem dúvida alguma. Quando a gente conhece a história das mulheres neste país, a gente vê o seguinte, as mulheres com a personalidade mais forte, elas crescem dentro de um ambiente onde elas são sufocadas. E isso faz com que nós façamos a diferença entre o Nordeste e o Sul do Brasil. E, incrivelmente, todo o movimento feminista sabe disso, há os registros de que a violência contra a mulher é muito mais no Sul do que no Nordeste. Muito mais. Porque, no Nordeste, as mulheres são aguerridas, elas são bravas exatamente pelo que o senhor falou. O machismo faz com que aflorem uma forma de defesa maior. Ministra, a senhora, tendo sido uma precursora na área jurídica, não deve ter encontrado muitas referências, muitos exemplos, mas a senhora se recordaria especialmente ou de alguém na área jurídica, ou de alguém na própria área política, que lhe serviu de inspiração? Olha, veja bem, eu encontrei magistrados fabulosos que me deram exemplo e guiaram meus passos e que foram pessoas que funcionaram na minha vida como verdadeiros faróis. Uma destas pessoas foi o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. O ministro Sálvio de Figueiredo, que tinha o grande ideal dele, era justamente criar as escolas de magistratura. Que, para criar as escolas de magistratura dentro do poder judiciário, foi uma guerra santa. Porque se entendia que o magistrado estava pronto e acabado no momento que faz um concurso e entra para o poder judiciário. Ele não precisava mais de nada. Você ensinar a juiz era uma heresia. E se você quisesse dizer que essa escola também ia aceitar desembargador, aí você era crucificado. Não se aceitava isso de maneira nenhuma. E o ministro Sálvio foi um precursor dessas escolas de magistratura porque ele era um homem, inclusive, extremamente jeitoso. Ele era, politicamente, um homem muito polido. E ele, com o jeitinho, ele conseguiu dar um up nas escolas de magistratura e que hoje são realmente uma atividade fantástica. Escola, corrigedoria, CNJ, primeira mulher. Qual o legado que a senhora deixa para o judiciário na sua própria ótica? Qual que vitaliciamente entrará na história na sua compreensão? Olha, eu muitas vezes me fiz essa pergunta porque, às vezes, eu achava que eu fazia muito barulho e tinha pouco resultado. Qual o legado que eu deixo? Eu deixo o seguinte legado. Para fora dos tribunais, eu deixo como legado o seguinte. E isso quem me disse foi o professor Falcão da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão. Ele me disse o seguinte, Eliana, você conseguiu abrir as portas da grande imprensa para, a partir de você, começarem a fazer críticas ao poder judiciário, porque nunca a grande imprensa chegou lá. E, a partir do momento que eu abri para a grande imprensa do Brasil, eles começaram a falar e a fazer editoriais e etc. Esse é o legado que eu deixei para a sociedade e também para a sociedade que conheceu, pela primeira vez, um órgão a quem eles podem se dirigir. Olha, os senhores podem até não acreditar. Até hoje eu recebo carta de juiz do interior pedindo para eu tomar uma providência porque a comarca está sem promotor, sem juiz auxiliar, com dificuldades, se referindo a mim como corregedora. Até hoje as pessoas ligam para a OAB para saber meu telefone para eu poder resolver problemas do poder judiciário. porque, pela primeira vez, este órgão, que é um órgão importantíssimo da administração, ele se fez presente no Brasil. Esse é o legado que eu deixo para a sociedade. Para dentro do poder judiciário, eu deixo outro legado. Qual é o legado que eu deixo? É possível fazer. Agora, para você fazer, você precisa acreditar. É a primeira coisa. Segundo, não ter medo. E não ter medo para fazer e enfrentar as adversidades. Fazendo isso, não tem dúvida. Todo mundo segue atrás e lhe dá apoio. Ministra Eliana Calmon, agradecemos a sua participação especial aqui no Justiça Viva, que fica por aqui. Quem quiser pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Música Música Legenda Adriana Zanotto